Tô agora ao vivo na Twitch.tv e o Betheus pediu no chat pra eu ensinar aí como que pode pegar o nosso código aí e colocar o nosso código no GitHub. Então, pegar um código e colocar no GitHub. Então, bora ver isso agora aí. Então, beleza. Ó, vou começar um projeto do zero aqui, realmente. Do zero. Vou vir aqui no File Explorer mesmo. Ah, na verdade, eu vou abrir aqui o meu terminal. Então, aqui no terminal, feliz, deixa eu deixar aberto aqui o nosso terminal, né? Tirar atrás da câmera, já tava atrás da câmera, eu vacilei, ó. Deixa eu puxar aqui pro ladinho, ó, maroto. Opa, opa, quase consegui. Agora sim. Deixa eu dar um clear aqui no meu terminal pra limpar tudo. Vou sair dessa pasta e vou ficar na pasta aqui do GitHub. Pode ser em qualquer pasta, beleza? Você abre o seu terminal aí em qualquer pastinha. Com Recomit, você usar o PowerShell. Então, eu vou dar o mkdir aqui pra criar uma pasta e vou criar a pasta do nosso projeto. Eu vou chamar aqui de beteuso-github. E pronto. Aí eu vou dar um cd, beteuso-github, entrando dentro da pasta. E vou dar um git init. O git init vai fazer com que o nosso projeto, nessa pasta, na verdade, seja inicializada com o git. O que significa isso? Toda alteração agora feita vai ser meio que controlada ou ficar ou sendo ouvida pelo nosso git. Git é um sistema de versionamento. E agora a gente tem que fazer de alguma maneira aqui qualquer projeto pra gente conseguir colocar lá esse código dentro do github. Então, vou dar um code aqui, espaço, ponto, pra abrir o Visual Studio Code, que é o seu editor de texto favorito. Recomendo, se não é, recomendo, pra abrir aqui a pasta do nosso projeto, que não tem nada. Não tem nada, mas tá aí, ó. Então, tá aqui a nossa pastinha do projeto, feliz da vida. Eu vou criar um arquivo aqui bem simples. Então, deixa eu fechar aqui. Vou criar um arquivo chamado index.html. Vou dar um enter. E dentro dele, eu vou dar uma exclamação, enter. Que é, eu tô usando o famoso emit, que já vem instalado dentro do VS Code, pra gerar um HTML básico. Então, bteuso github. Bteuso seu código no github. Então, é isso. Eu vou criar aqui um h1. Vou dar um enter. E bteuso código feliz. E é isso. Só isso mesmo. Agora, de alguma maneira, eu tenho que mandar esse código com essa index pro github. É um projeto muito simples. O foco é explicar como você coloca no github. Então, vou abrir de novo o terminal. Muito obrigado aí pelo sub, Fábio. Muito obrigado aí. Agradecido. Então, o que a gente vai fazer? Vou dar um clear aqui. Nosso terminal novamente. E a gente já deu o git init. Se você dá um git status, você consegue ver qual que é o estado da sua aplicação. E ele vai falando com você. Se você não sabe inglês, copia o texto e cola. Copia o texto e cola. Eu sei um pouco de inglês, tá? Tenho muita dificuldade ainda com inglês. Mas o que ele tá falando? Ele tá falando que a gente tá na branch master. Dentro do github, você tem várias linhas do tempo. A master é a principal. É a padrão. Tá falando que nunca foi feito um commit. A gente precisa fazer um commit aí, né? Não foi feito o primeiro commit. E ele tá falando que tem um arquivo que tá one-tracked, que não está sendo seguido. O que significa que não está sendo seguido? Que o github, ele não vai ler. Perdão. O github, ele não vai guardar o histórico desse arquivo, né? Ele nunca viu esse arquivo na vida. O github nunca viu. Então, a gente tem que falar, guarda o histórico que tá agora. Eu quero guardar o estado que tá agora. Então, git add o nome do arquivo. Index.html. Outra coisa muito comum, a gente vai fazer o nome do arquivo, quando a gente tem uma lista de arquivos, é fazer o git add ponto. Aí, ele adiciona todos os arquivos. Se eu der o git status novamente, ó, você vai ver que existe uma diferença agora, né? A gente ainda não fez nenhum commit, mas agora já tá falando assim, ó, chance to be committed. Tá falando, ó, vai ser... Desculpa a minha pronúncia de inglês aí, né? Meia zoada. Mas a gente vai melhorando na vida. Então, ele tá falando, ó, vai ser enviado no seu próximo commit. O commit é o estado. É o momento que fica no estado. Muito obrigado aí, Raul. Muito obrigado, Raul, pelo sub. Então, é isso. Vamos ver como é que fica. Então, agora a gente tem que dar o commit de vez. Aí, ele fala, se você não quiser o commit, você pode usar esse comando aqui, tá vendo? E use git rm cache o nome do arquivo. E aí, ele tira desse estado de... O próximo commit e volta pro estado anterior, que é do untracket. Mas, no caso, a gente quer. A gente quer realmente comitar. Então, git commit, menos m, pra gente poder escrever a nossa mensagem de commit. E aí, eu vou colocar um emoji aqui, porque eu acho legal. Então, eu vou abrir aqui o meu add aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse rolê. E eu posso colocar um emoji aqui, que é citado, ó. Eu clico. Feliz da vida. Esse site chama gitemoji carlosquesta.me. Você pode entrar aí e copiar essa... É uma forma de a gente marcar, né? Ih, não foi. Mas não tem problema. Dois pontos. Tada. Dois pontos. É só pegar. Se isso não foi, o ctrl-c, ctrl-v, ó. Você pega essa mensagem que tá aqui. Então, já foi legal agora. E agora, eu vou falar. Primeiro commit. A galera, que eu normalmente escreve em inglês, né? Gosto de escrever em inglês. Então, vamos escrever em inglês aqui, ó. First commit. E vou dar um enter. Agora sim. O nosso estado aí, o nosso projeto, está desse jeito. Agora, eu tenho que enviar pro GitHub. Eu tenho ele aqui, mas eu não enviei pro meu GitHub. Vamos enviar pro GitHub agora. Vou abrir aqui. Feliz da vida. Nosso github.com. E dentro do github.com, a gente vai fazer o seguinte. Você precisa fazer um cadastro. O cadastro é simples. Tá bom? Não é complexo. Vou abrir aqui numa aba privada. Peraí. Ixi, abri a impressora. Peraí. Ctrl-shift-n. Eu acho que é isso. Github.com. Você vem aqui e faz o seu cadastro nesse site. É bem tranquilo. Você tem que confirmar o seu e-mail após o cadastro. Então, confirma o e-mail. E aí, você vai cair em algo similar a isso. Se você colocar fotinho e tudo mais, vai estar nessa estrutura. Vou dar uns Ctrl-Mais aqui, só pra ficar mais fácil de ver. E pra criar um novo repositório, que é onde você guarda o seu código, pra você não perder os seus códigos e poder mostrar em entrevistas, é aqui em cima. Você clica aqui nesse Mais, New Repository. Clica nesse New Repository. E aqui você vai dar o nome do seu repositório. Repository Name. Então, eu vou clicar aqui, Biteuso GitHub. Explicando para o Biteuso como colocar um código no GitHub e pra todas as pessoas felizes do chat. Beleza? Agradeço a Biteuso aí. Foi ele que pediu. E aí, eu vou criar aqui o nosso repositório. Só que o nosso repositório vai estar vazio. Simplesmente vazio. Tá vendo? Não tem nada. Só essas mensagens. Repara que ele já dá as dicas que a gente acabou de fazer. Git init. Ele cria um arquivo readme. A gente não cria um arquivo readme. A gente cria um arquivo index. Depois, olha o first commit que eu acabei de fazer. Agora, a gente tem que fazer isso daqui. Esse comando. O que é esse comando? Eu vou copiar aqui na URL pra fazer junto com você escrevendo. A gente tem que fazer o seguinte aqui. Vou dar um clear só pra limpar o terminal. Fica mais fácil a gente ver. Então, é git remote add. Repara que meio que tá conversando. Você tá conversando pelo terminal ali com o git. Você tá falando git. Eu quero adicionar algo remoto. Esse algo remoto é o repositório. Depois, você vai fazer git remote add origin com o nome de origem. Então, origem vai ser o repositório remoto. Vai ser, vamos dizer assim, uma variável que vai ser guardado esse valor. Então, dá um ctrl shift V. Porque pra copiar no terminal, você tem que segurar o shift. Depois, dá um enter. E aí, foi adicionado esse repositório remoto. Pode ter certeza. Foi adicionado. Já tá certinho. Só que se eu vier aqui e dar um refresh, ainda não aconteceu nada. Então, pera lá. Se não aconteceu nada, vamos ver o que a gente tem que fazer. Tem que dar git push. Que o push, a gente vai estar enviando. Diz quando a gente acha que push é de puxar. Beleza? Não é. É um falso cognato isso. Parece puxar, mas é o contrário. É de empurrar. Então, git push origin master. Só que como a gente tá fazendo a primeira vez, a gente tem que traquear aqui. Se eu fizer só git push, olha que interessante. Depois da primeira vez, a gente vai fazer só git push. Se você fizer git push, o próprio git te dá uma sugestão. Fala assim, tem que fazer git push set upstream origin master. Tem um atalho pra esse set upstream. Então, a gente faz git push menos u origin master. A gente só precisa fazer a primeira vez pra associar a master com a origem. O nosso repositório local com o nosso repositório remoto. Uma vez feito isso, já vai estar tudo solucionado. E agora está enviando mesmo. Está enviando lá pro nosso GitHub que tá aqui atrás. Olha que interessante. Agora, se eu der um refresh, foi. Já foi bacana. Repara que os próximos commits, é verdade o que eu te falei mesmo. Se eu vier aqui no nosso código, voltar no nosso código e criar só um index.css. Só isso, pra gente ter como exemplo. E eu vou pegar aqui e importar. Link index.css. Vou saldar. Voltar ali no meu css. Escrever h1 e deixar aqui o color dois pontos red. Eu gosto muito de vermelho, então eu vou colocar vermelho. Tá bom? Se eu pegar esse projeto, abrir aqui dentro do terminal. Terminal não, no Firefox. Deixa eu abrir aqui. Dar um duplo clique. Ou no Firefox, ou no Edge. Deixa eu abrir no Edge, que o Firefox está na outra janela. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Está ali. Obteu-se o código feliz. Top. E aqui no título, obteu-se o seu código no GitHub. E agora, como é que eu subo essa alteração? Eu já subi, a gente viu que a gente subiu uma versão de código. Eu quero subir agora a outra, uma nova coisa que a gente colocou, que foi o css. Pra fazer isso, a próxima vez que você vai fazendo, o básico é isso. Git status, sempre pra ver o que está acontecendo. Então, olha o que ele tem ali, falando que tem dois tipos de coisas acontecendo. Você tem uma alteração no arquivo que já foi seguido uma vez, que é esse aqui. Ele está em staged. E um outro que está no estado de onTracked, que nunca foi seguido. A gente quer adicionar os dois. Eu poderia adicionar um a um, né? Vou dar um clear aqui só pra limpar. Um git add, passando index.html e index.css. Mas eu quero colocar os dois ao mesmo tempo. Então, git add ponto, que ele coloca tudo. Vou dar um enter, git status. Olha que interessante. Agora saiu daquele estado que estava anteriormente, que é o staged e o onTracked. E mudou por changes, que vai acontecer no próximo commit. Então, git commit, pra gente guardar esse estado. E agora a gente pode usar um outro emoji, falando que a gente está subindo uma nova funcionalidade aqui. Então, vou copiar aqui. E fala assim, subimos uma nova funcionalidade. Então, a gente está adicionando, a gente adicionou um estilo. Adicionou style. E pronto. Agora sim, a gente dá um git status. E a gente verifica que a gente tem um commit pra ser enviado agora ao repositório remoto. Porque como a gente tem um repositório remoto, agora ele sabe que está diferente do nosso repositório local em relação ao repositório remoto. A gente tem um commit a mais do nosso repositório remoto em relação ao... Perdão. A gente tem um commit a mais do nosso repositório local em relação ao remoto. Então, a gente tem que dar um git push. Agora, é só git push mesmo. Não é mais necessário dar o "-u", horas de master. É só na primeira vez. Agora, é só o git push. Já vai. Vamos ver se já foi. Na felicidade. Está enviando lá para o repositório remoto. Finalizado. Agora, vamos aqui realmente verificar se foi. Dar um ctrl R lá no Biteuso traço github e está funcionando. E é assim, Biteuso. É assim, chat. É assim que a gente envia aí, basicamente, o conteúdo para o nosso repositório remoto ali, que é do github. Top. Então, eu só vou agradecer. Muito obrigado aí, Biteuso, pela dúvida. Acho que é um vídeo muito legal para colocar aqui no YouTube. E valeu e falou. Até uma próxima.